Paz do Senhor, bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas a nossa leitura bíblica diária. Nós estamos na retinha final do Antigo Testamento, hoje nós vamos ler o livro de Obadias. Obadias é um capítulo só, será uma leitura super rápida. E esse profeta, o nome dele Obadias significa servo do Senhor. E não sabemos muita coisa sobre ele, exceto aquilo que podemos obter através da sua própria profecia. Esse profeta, ele profetizou após a queda de Jerusalém no ano 587, né? A queda de Jerusalém para o rei Nabucodonosor no ano de 587. A gente sabe que foi após isso, é o que sabemos. E você vai perceber aqui que ele vai profetizar sobre Edom. Edom, ele é um profeta específico com relação a essa nação chamada Edom. Então preste atenção na leitura, é uma leitura interessante. E eu creio que Deus vai nos abençoar nessa leitura. Os ensinos aqui da leitura desse livro, Nós podemos perceber que Deus é um Deus que toma providência a nosso respeito. Que Deus vai estabelecer o seu reino, como já estabeleceu em Jesus Cristo na cruz do Calvário. É um reino que jamais terá fim. E aqui é uma chamada, principalmente, Há uma santidade, há um relacionamento sincero com Deus. É a principal característica desse livro. Então, vamos a essa leitura? Então, Obadias. Diz assim a palavra do Senhor, Obadias capítulo 1. Esta é a visão que o Senhor soberano revelou a Obadias, acerca da terra de Edom. Ouvimos uma mensagem do Senhor, que um embaixador foi enviado às nações para dizer. Preparem-se todos. Vamos reunir nossos exércitos e atacar Edom. O Senhor diz a Edom, Eu o tornarei pequeno entre as nações. Você será grandemente desprezado. Foi enganado por seu orgulho, Pois vive numa fortaleza de pedra. E mora nos altos montes. Quem me derrubará daqui de cima? Pensa consigo. Mesmo que suba tão alto como as águias, E faça seu ninho entre as estrelas. De lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Falando do povo, o Edomita, né? Se ladrões viessem durante a noite e o assaltasse, Que calamidade o espera? Não levariam tudo. E aqueles que colhem uvas sempre deixam algumas para os pobres. No entanto, todos os cantos de Edom serão vasculhados e saqueados. Todos os tesouros serão encontrados e levados embora. Todos os seus aliados o expulsarão de sua terra. Eles lhe prometerão paz, Enquanto tramam enganá-lo e conquistá-lo. Seus amigos de confiança lhe prepararão armadilhas. E você nem se dará conta naquele dia. Pois naquele dia não restará um sábio sequer em toda a terra de Edom. Diz o Senhor. Pois nos montes de Edom destruirei todos que têm entendimento. Os guerreiros mais poderosos de Temã ficarão aterrorizados. E todos nos montes de Edom serão exterminados na matança. Versículo 10 Por causa da violência que cometeu contra seus parentes, os israelitas, Você será coberto de vergonha e destruído para sempre. Quando eles foram invadidos, você se manteve afastado e não quis ajudá-los. Estrangeiros levaram a riqueza da nação e tiraram sortes para dividir Jerusalém. E você agiu como se fosse um deles. Não deveria ter ficado satisfeito quando exilaram seus parentes em terras distantes. Não deveria ter se alegrado quando o povo de Judá sofreu tamanha desgraça. Não deveria ter falado com arrogância naquele tempo de aflição. Não deveria ter saqueado a terra de Israel naquele dia de calamidade. Não deveria ter ficado satisfeito com sua destruição naquele dia de calamidade. Não deveria ter roubado a riqueza deles naquele dia de calamidade. Não deveria ter ficado nas encruzilhadas para matar os que tentavam escapar. Não deveria ter capturado e entregado os sobreviventes naquele tempo de aflição. Edom é destruído e Israel restaurado. Está próximo o dia em que eu, o Senhor, julgarei todas as nações. Como você fez a Israel, assim lhe será feito. Toda sua maldade cairá sobre sua cabeça. Assim como você engoliu meu povo em meu monte santo, Você e as nações vizinhas engolirão o castigo contínuo que eu derramar sobre vocês. Sim, todas as nações beberão, cambalearão e, por fim, desaparecerão. Mas o monte Sião se tornará refúgio para os que escaparem. Será um lugar santo. O povo de Israel voltará para tomar posse de sua herança. O povo de Israel será um fogo intenso. E Edom será um campo de palha seca. Os descendentes de José serão uma chama que passará pelo campo e consumirá tudo. Não haverá sobreviventes em Edom. Eu, o Senhor, falei. Então, meu povo, que vive no Negepe, ocupará os montes de Edom. Os que vivem nas colinas de Judá possuirão as planícies dos filisteus. E tomarão os campos de Efraim e de Samaria. O povo de Benjamim ocupará a terra de Gileade. Os exilados de Israel retornarão para a sua terra. E ocuparão o litoral fenício até Sarepta. Os cativeiros ou os cativos de Jerusalém, exilados no norte, Voltarão para casa e ocuparão as cidades do Negebe. Os que foram resgatados subirão ao monte Sião em Jerusalém. Para governar sobre os montes de Edom. E o reino será do Senhor. Esta é a leitura de hoje. Que Deus lhe abençoe. Que Deus te alcance onde você está. Amanhã a gente começa o livro do profeta Jonas. Interessante. Aquele que foi engolido por um grande peixe. Lá do fundo do ventre desse grande peixe. Ele orou, ele gritou. E Deus o socorreu. Eu também coloquei lá no meu Telegram um vídeo falando sobre o livro de Obadias. Então você pode entrar lá também e assistir. Tá bom? Que Deus te abençoe. Fique na paz. E o Senhor seja contigo em nome de Jesus. E o Senhor seja contigo em nome de Jesus.